Música Oi pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui em um vídeo bem diferente Mas esse eu juro que é bem diferente mesmo Tipo, é muito diferente É sério, 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 tô falando sério Eu lembro que quando eu jogava survival com meus amiguinhos Eu sempre ficava com um problema Que era o inventário, mano O inventário eu sempre ficava muito cheio, tá ligado? Ficava pesado, ficava cansado Caraca, um Twitter, eu tô mais agotando Aí eu, caraca, vou fazer um vídeo Sobre como acabar com seus itens Aquela speck de terra e cabossônia que você acabou de minerar Assim, você não tem onde colocar E você não quer ficar dropando e tal Se você já teve esse problema Assista esse vídeo que eu vou te mostrar várias maneiras De se livrar desses itens indesejados Se você gostou dos vídeos, deixa um like e um comentário favorito Porque não custa nada, me ajuda muito Você não tem noção de como é que me ajuda, cara Pra você, é meio seguro na sua vida, tá ligado? Então, vamos lá pro vídeo e falhou Bom, e a primeira maneira, você já deve até saber Que é lixeira de fogo e de lava, né? Ou seja, você queimando seus itens É um bom método? É É um método seguro Você colocando na sua casa, você provavelmente vai acabar com ela Se ela for de madeira, né? Ou de lã, sei lá Você vai acabar com ela, literalmente acabar Tipo, vai sumir, assim Além do barulho chato que tem de fogo e de lava também Nossa, tem um barulho chato, mano Só não é pior do que do portal, mano Mas tem um barulho muito... Pô E ela funciona muito bem, pelo menos, né? É só você jogar aqui de boa Aqui, ó Joguei E aqui no fogo também Queima na hora, assim Uau Que delícia, hein? Bom, o problema é você cair em uma das lixeiras, né, cara? Aí você vai precisar disso aqui também, né? Caso você caia em uma das lixeiras É, pois é, mano Porque não vai ser legal se você cair ali, né, mano? O segundo método e também o meu preferido É você colocando um cacto, mano Pois é, olha que incrível Que é simplesmente você jogar aqui E o item sume na hora, tá ligado? Ele fica um pouquinho de tempinho aqui Só que não tem como você pegar, tá? Não tem como, não tem como aqui Não tem como, tá vendo? E ele te dá dano também, né, cara? Mas não é nada, mano É tipo, meio coração, um coração a cada hit Mas se você ainda tiver medo dele Você pode colocar ele também aqui embaixo Que é só você jogar nele aqui É só você não errar, né? É só você não ser burro Idiota É só você simplesmente colocar aqui em cima E acabou, né? Não tem como errar Mas se você for medroso, otário Você também pode colocar uma água aqui Que vai até o cacto E o item... Para bem aqui E o item, ele cai aqui Ele vai até lá no cacto Até a sua morte Um outro método também que eu gosto muito É você explodindo os itens Pois é, cara E é muito fácil e seguro Se você não estiver perto Vamos fazer um teste aqui Para ver se é realmente eficaz A gente vai colocar aqui Um bloco de terra E vamos aqui agora detonar Essa pilha aqui De TNT Beleza Agora é só a gente correr, né, mano? E como vocês puderam ver É muito eficaz aqui, mano Aquele bloco de terra sumiu Tudo bem que nasceu vários aqui Tá vendo vários blocos de terra Só que aquele lá Que a gente queria apagar Sumiu Então pronto Você já conseguiu o que você queria Que era apagar Da existência da vida Aquele bloco de terra Pois é Ah, Gularte Mas agora tem vários blocos Dropados no chão Aqui que você faz mais Você vai colocar mais TNT Até você acabar com o seu mundo E acabando o seu mundo Não tem mais bloco para dropar Tá ligado? Então pronto Você já acabou com os itens E um outro método explosivo também Que é muito eficaz É você colocando 150 Creepers Em um bloco 3x3 Você simplesmente joga Sua terra aqui, lá Nos seus Creepers aqui Tá vendo? Você ativa um E pronto Só você chegar um pouquinho Para trás assim Além de fazer uma apresentação Muito da hora assim, cara Caraca, fogo de artifício de Creeper Ele também acaba com o seu bloco de terra E também é menos perigoso Que o de TNT, né? Por volta de 7% Menos perigoso que a TNT Pois é E o próximo método Você vai precisar de duas coisas É o mapa E o mouse também, né? A pá para você cavar E o mouse para você clicar Porque sem o botão do mouse Você não vai conseguir quebrar Aqui a terra, né, cara? E depois o que você faz? Você vem aqui E joga os itens aqui E pronto Você tampa aqui Caguei Vai embora Deixa ali os itens E pronto Ninguém vai mais nem lembrar Daquilo ali E vai desespawnado Que há 2, 3 minutos E acabou Mas se você tiver pressa E você não quiser esperar 2, 3 minutos Para o item subir aqui embaixo Pode simplesmente colocar Uma torre de TNT gigante aqui E fazer ela explodir, né? Que vai com certeza sumir Eu garanto que vai sumir os itens ali Até a terra que estava ali embaixo Tá vendo ali? Tá vendo ali, mano? Que vai até lá em cima Como vocês podem ver Destrói os itens que você quer E até um bônus, tá ligado? Tipo um negócio bônus a mais, ó E acha até caverna para você também Tá vendo aqui, ó? Achei até uma caverna aqui, ó Tem até bruxa Tá vendo aqui? Que legal Ou seja, negócio extra Que você ganha, tá ligado? De graça ainda E as nossas próximas maneiras São mandando para outras dimensões Que também é muito eficaz, cara É só você chegar aqui Perto do portal E jogar aqui As terrinhas, tá vendo? Tentando jogar aqui Mas tá lagando Pronto, agora deslagou E tá passando tudo pra lá Você pode jogar aqui no The End Se quiser, tanto faz Os dois também vão para outro lugar Ah, Gularte Mas quando eu quiser ir no portal Sim, mas quando eu quiser ir lá Para o Nether Para o The End Bom, aí você tá lá com seu amigo E você fala assim Pô, cara Vai na frente aí Porque eu tô com medo Sei lá Ele vai ficar Ah, que otário Vai na frente assim Vai pegar todos os seus itens Que estão jogados lá No lixo Do... Da outra dimensão Ele vai ficar chateado? Sim Ele vai te bloquear do Skype Vai chegar na sua mãe e tal Mas pelo menos Você não vai estar com os lixinhos Que você jogou fora Mas pra você evitar essa briga Com seu amigo Não ficar vendo ele chorando É só você cavar um buraco Até o Void lá E ficar jogando ali no Void Porque vai sumir pra sempre, cara É só você quebrar Bedrock Não sei como Com cheat e tal Se você é bonito Vai, 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 vai Pô Pelo menos jogou os itens fora Tá ligado? O próximo método também é bem simples Você vai precisar de uma pá E de um mouse, né, cara A pá pra você cavar aqui E o mouse pra você clicar E o outro método E último também Que eu acho muito bom É você sair da sua casa Assim, tá de boa Assim, ó Hoje eu vou jogar Uns itens no lixo, né, cara Você fala assim, ó Hoje eu tô com uma vontade De jogar uns itens no lixo Aí sai da sua casa Você coloca um negócio Pra esquentar aqui e tal Pra assar Aí você dá sua comida também Pro seu, pro seu ovelhinho Pro sua vaca aqui e tudo Você vem aqui na ponte Dá pros peixes também Chega aqui na árvore Dá pra árvore comer também Depois você fala assim É, agora é a hora De jogar os meus itens no lixo Bom, você volta pra sua casa aqui E você vem aqui Atrás da sua casa Na sua canoa, né, cara Pra você pegar até O lugar da lixeira Você vai entrar aqui na sua canoa Pra você chegar até lá E depois de ter chegado Você vem aqui Você escala o vulcão, né, cara Vai demorar um pouquinho Mas vai valer a pena E depois de muito escalar Você pode vir aqui E jogar no vulcão Seus itens com sucesso E com certeza eles vão Queimar e nunca mais Vão aparecer na sua frente Eu acho esse método muito legal Porque sempre funciona comigo Assim, quando eu tô com meus amigos Tá, vou jogar no vulcão Assim, assim, é boa Boa ideia Bom, a gente vai lá e pronto Jogou, acabou Pois é, vale muito a pena, galera Bom, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa um like aí Favorito, comentário Porque isso me ajuda muito E a gente vê no próximo vídeo E falow